Música Aleluia 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 Obrigado Obrigado Som, som, som Por favor acendo as luzes Eu quero ver a face de todas essas pessoas lindas Que estão aqui essa noite Então porque essa noite A luz estará sobre nós Primeiro nós vamos receber A luz do mundo E o nome dele é Jesus Alguém diga Jesus Alguém diga Jesus Alguém diga Jesus Jesus é muito bom Sim Eu quero que você me dê um jovem Você não entendeu o que eu vou falar agora Que eu vou tentar fazer isso em português Mas eu estou tentando dizer Jesus é maravilhoso E eu vim essa noite Com uma missão E eu vim essa noite Com uma missão Porque eu estou buscando por homens Jovens Homens e mulheres Que vão fazer uma diferença Na geração deles Eu tenho 71 anos de idade Quando eu tinha 19 Como a maioria de vocês Eu encontrei Jesus Eu encontrei Jesus E minha vida foi transformada Eu tinha 19 anos Eu tinha 19 anos Eu estava Tive malária por mais ou menos 3, 4 anos Eu vim da nação da Indonésia E para o oeste É mais ou menos metade do mundo Nós temos uma história similar 500 anos atrás Quando os portugueses Chegaram aqui no Brasil Eles vieram até Fortaleza Depois para São Paulo E claro que eles tinham que vir para o Rio Mas alguns deles Foram para a pequena ilha Onde eu nasci E essa é a ilha do Timor No país da Indonésia A Indonésia fica localizada Entre dois continentes A Ásia ao norte E a Austrália no sul E agora se você estiver imaginando Onde é a Ásia Eu vou dizer alguns países Você vai entender onde fica a Ásia China Coreia Laos Cambodia Thailand India Pakistan Bangladesh Se você ainda não consegue achar que é a Ásia Você está aí perdido Porque eu estou saindo de países Porque está acabando Estou contando todos os países Então o continente asiático ao norte O continente da Austrália ao sul Oceania O oceano índio ao oeste Então o oceano índio ao oeste E o oceano pacífico do outro lado Entre os dois continentes e os dois oceanos Entre esses dois continentes e esses dois oceanos Realmente lá na linha do Equador Você vai achar 17.587 Íbias A Juliana estava tentando memorizar esse número o dia inteiro E a gente é amigos por mais ou menos uns 10 anos Quando eu vim para Heliópolis em São Paulo E daí ela estava fazendo uma escola de missões lá na favela E Juliana era uma das que estava se graduando Então ela tem servido a Deus ao redor do mundo Então eu estou agradecido a Deus Porque eu pude vir aqui essa noite Assim como o pastor falou A Indonésia é um dos países mais islâmicos E eu estou aqui essa noite para te dizer Que eu estou buscando por jovens e mulheres do Brasil Que irão levar o evangelho nesses países islâmicos Então eu encontrei alguns desses jovens lá na escola de missões em Fortaleza no passado Eles estão indo para o Oriente Médio Eu não vou dizer onde eles estão indo por uma questão de segurança Mas existem brasileiros que vão fazer a diferença E essa noite eu estou feliz de estar aqui Porque os jovens são destinados a fazer uma diferença nessa geração Porque os jovens estão separados para fazer a diferença nessa geração Eu estava falando ao pastor hoje Vocês são a igreja do amanhã Vocês são a nação do amanhã E você sabe Que metade da população mundial São 25 anos mais ou menos mais novos Os jovens vão reinar Você tem um papel importante Deus tem planos para você essa noite Quando o pastor estava falando sobre o presente grande que vocês receberam Não era sobre mim Mas era o dom, o presente do Cristo Para cada um de vocês aqui E se você abraçar isso, meu amigo As nações serão mudadas por causa de quem você é Agora é um país Que fala português E é conhecido pelo nome de Timor-Leste Eu vim do lado leste da ilha Eu cresci numa igreja presbiteriana Exatamente como a igreja batista aqui no Rio As a matter of fact Eu também quero te falar isso essa noite Sobre os batistas A minute later eu vou te falar isso Então deixa eu te falar isso Mas deixa eu terminar minha história Eu tinha mais ou menos 16, 19 anos de idade Eu fiquei com malária Próximo para ser curado Nada aconteceu Tomei os remédios Eu ainda estava doente Então eu estou pensando O que está acontecendo E a Bíblia diz Então busque e você achará Então peça e você receberá Eu orei, eu busquei, eu pedi Mas nada aconteceu Então um dia eu decidi Eu vou perguntar diretamente para Deus Então eu me ajoelhei naquele chão batido Eu não cresci num lugar assim tão fancy Tão maravilhoso como esse Oh, com um grande escritório Que são lindos E as luzes ao redor E o fogo E aí tem aquela fumaça Man, isso aqui é 2017 Isso aqui é 2017 Eu nasci uns 70 anos atrás Então era uma casinha tipo de sapete De bambu E um chão batido Provavelmente aquelas casinhas que vocês vão achar nos ribeirinhos lá na Amazônia A gente era um pobre e um povo primitivo Mas nós adorávamos o Deus que criou todas as coisas E hoje à noite eu vim com essa missão Então escute cuidadosamente Existe um dom, um presente especial para você Não saia desse prédio sem abraçar esse presente Porque é para você É para o Brasil É para as nações É para o seu futuro É para a igreja do amanhã E para a nação do amanhã Então eu me ajoelhei naquele chão batido Então eu falei, Deus, eu e você precisamos ter uma conversa Você falou, se eu pedir, eu vou receber Eu estou pedindo já por quatro anos Eu estou pedindo já por quatro anos Receive nada E eu não recebi nada O que está acontecendo com essa igreja? Se você me contar o que está acontecendo com essa igreja Se você me contar o que está de errado com essa igreja Eu vou lá falar direto com eles Eu era assim bobo dessa maneira Eu estava esperando Deus me falar Mas o céu estava quieto Os meus joelhos começavam a doer Então eu falei, é melhor mudar a pergunta E se não eu começar a ter problema no joelho De estar ajoelhado tanto tempo Então eu falei, Deus, provavelmente tem alguma coisa errada comigo Preste atenção que eu falei, Deus, provavelmente tem alguma coisa errada comigo Porque eu não achei que tinha alguma coisa errada comigo Eu sempre fui para a igreja, minha vida inteira Eu fui batizado quando eu era mais novo Isso é uma coisa que os batistas e os presbiterianos podem ainda argumentar sobre isso Mas nós não vamos fazer isso hoje Tudo bem? Nós vamos deixar isso de lado Porque tem outra coisa mais importante que nós temos que falar hoje Mas eu não vou falar isso para o meu pastor lá na ilha Mas eu gosto do jeito que os batistas fazem isso Mas a gente não vai falar isso para os presbiterianos E a gente também não vai falar isso para os católicos Porque a gente não quer argumentar sobre alguma coisa que não é importante E a gente esqueça o que é mais importante Eu vou terminar minha história Então eu falei, Deus, o que está errado com a igreja? Não ouvi a resposta O que está errado comigo? Provavelmente E de repente Eu ouvi audívelmente a voz Os céus estavam falando E a voz disse Sim E eu fiquei chocado Eu quase me virei assim Sai daí, diabo Mas eu percebi, eu não estou falando com o diabo Deus estava falando Então eu falei, Deus, o que você quer dizer com sim? E a voz me disse Mel, você tem ido à igreja por 19 anos e isso é bom Então eu pensei assim, Deus tem percebido mesmo E ele está percebendo que você está aqui essa noite E aí ele continua falando Mas você não é um cristão Você não é meu filho ainda Isso realmente machucou meus sentimentos Eu estou indo para a igreja por tanto tempo Eu estou aqui em 2017 Eu estou aqui em 2017 Eu estou vindo aqui na igreja Você sabe, no mês 13, 2017 Nós estávamos lá quando Mel Tari estava falando Eu estou na igreja Como é que Deus falou que eu não sou cristão? Os meus avós iam para a igreja O meu pai e a minha mãe Eu pregui Eu estou indo na igreja por 19 anos Forgot to say that I'm not a cristão Como assim Deus fala que eu não sou cristão? Isso é quase imperdoável Isso é quase imperdoável Então eu levantei do meu joelho Eu andei pela porta da frente Eu andei pela porta da frente Eu fechei a porta atrás Eu estava pensando comigo Essa é a primeira vez que Deus fala comigo E Ele já machucou meus sentimentos Ele melhor me desculpar Antes de continuarmos essa conversa Eu fui e fiquei com meus amigos alguns dias Esperando para Deus me desculpar Mas Ele não se desculpou Alguns dias depois eu voltei lá Abriu a porta da frente Andei no meu quarto Nelho no mesmo chão batido E eu falei Deus, eu te perdoo pelo jeito que você falou comigo outro dia Se você me perdoar porque eu virei as costas para você e sair do quarto Então eu falei Agora nós somos evenos Agora nós estamos iguais Se você me perdoar, eu te perdoe Vamos continuar essa conversa Então eu falei Deus, por que você disse Que eu não sou um cristão? Se eu ir para a igreja todo domingo Qualifica-me Me qualifica E todos meus amigos aqui da igreja Atitude no Rio Isso deveria nos qualificar a ser cristãos? Agora eu tenho certeza que Deus vai pedir desculpa Mas para minha surpresa A voz voltou E isso é o que a voz disse Mel Se ir para o estábulo uma vez por semana Te qualifica para ser uma vaca Então ir para a igreja uma vez por semana Te qualifica para ser um cristão Eu lembro Eu odeio o jeito que Deus fala Mas isso é um ponto interessante Você pode ir para o estábulo toda noite Você pode dormir lá toda noite Você pode se sentir como uma vaca Você fica sujo como uma vaca Graças a Deus você nunca vai se tornar uma vaca Amém? Obrigado Jesus por isso Você não vai se tornar uma vaca indo para lá De uma maneira você não se torna um cristão Talvez você coloque sua bíblia embaixo do braço Talvez você esteja cantando a música que eles estão cantando Isso é bom Mas isso não te qualifica Mas isso não te qualifica como cristão Por quê? Oh, nós batistas sabemos isso Porque a palavra de Deus fala em João capítulo 1, versículo 12 Todo aquele que o receber Recebe o poder de ser chamados filhos de Deus Porque João capítulo 3, versículo 16 Porque João capítulo 3, versículo 16 O Deus tanto amou o mundo Então responda aí a minha pergunta bem alto Ele nos deu Salvação Salvação Cura Milagres Paz Alegria Amor 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 Não, a bíblia diz que a gente pode ter tudo isso Mas estou falando especificamente sobre João capítulo 3, versículo 16 Mas estou falando especificamente sobre João capítulo 3, versículo 16 Porque Deus tanto amou o mundo Ele nos deu Por favor, alguém me diga Por favor, alguém me diga Seu único filho Seu filho amado Ele nos deu uma pessoa E o seu nome é E o seu nome é Isso aí mesmo Ele nos deu uma pessoa Não é a salvação que ele nos deu Não é a cura que ele nos deu Ele nos deu uma pessoa E quando nós recebemos essa pessoa na nossa vida É assim que recebemos perdão Porque essa pessoa, Jesus Ele é o Salvador Quando você recebe o Salvador Você recebe salvação Ele é o cura Quando você recebe Jesus Você recebe a cura Mas o dom, o presente do Pai Veio em pessoa Fazer essas atividades são boas Então estudar a Bíblia é excelente Viagens de missionários são maravilhosas Mas o único presente do Pai É a pessoa de Jesus Cristo E quando você pede a Ele para vir ao seu coração, meu amigo A sua posição eterna está mudada para a sua vida A vida eterna é sua A vida eterna é sua Você se torna o filho do Deus vivo E a sua vida vai ter sentido e valor Cadê o Gabriel? Vamos dar uma salva de palmas Eles estavam aqui essa noite Então me perdoem meu português aqui Você me deu valor Ele deu você Ele te deu valor Porque quando você aceita Jesus Você se torna um membro da família de Deus E quando você se torna um membro da família de Deus Não importa se você está aqui no Rio de Janeiro Ou na favela de Heliópolis Se você pertence a Deus Você tem valor Você é filho e filha do Deus vivo E algo bom está para acontecer Eu ainda não encontrei um pessoalmente Então apenas em caso Que vocês estão sentados aqui essa noite Ou alguém que está assistindo esse vídeo Se você ainda não aceitou pessoalmente esse Jesus Essa noite é o tempo de fazer isso É um passo simples Tudo que você precisa fazer É dizer Pai Eu recebo o teu presente Eu pedi Jesus Venha ao meu coração E obrigado pelo dono da vida eterna E quando você faz isso meu amigo Você está Settled com Deus Os seus pecados são perdoados O céu será sua casa Deus é seu Pai E você vai ter a vida eterna E você vai ter a vida eterna Obrigado Jesus Então os batistas ficam felizes Quando eu falo isso para eles Amém 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 Você está feliz que você é um filho e uma filha de Deus Então eu quero que vocês ajam como jovens Não como aqueles caras velhos Não como aqueles caras velhos Então quando alguém diz para você que você vai para o céu Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Nós somos os jovens Jesus te ama Assim está bem melhor Então 52 anos atrás Eu pedi para Jesus entrar no meu coração Porque eu percebi Eu tenho vindo da igreja por 19 anos Mas eu ainda não tinha pedido para que Jesus entrasse na minha vida Aquele dia eu convidei ele para entrar no meu coração Eu tenho um amigo que ele é astronauta Eu tenho um amigo que ele é astronauta O nome dele é Jim Irwin O nome dele é Jim Irwin Apolo 15 astronaut 15 Um dos 12 homens Que andou na superfície da lua Na missão do Apolo 15 Alguns anos atrás Ele era um amigo meu Ele veio comigo para a Indonésia Ele veio comigo para a Indonésia E ele me disse Mel Mel Andar na superfície da lua É uma das experiências mais maravilhosas que alguém pode ter Mas o que ainda é mais extraordinário como experiência É quando Deus andou na superfície deste planeta Na pessoa de Jesus Cristo E quando você aceita ele na sua vida E quando você aceita ele na sua vida O temporal é conectado com o que é eterno E essa é a maior experiência de todas Eu tinha 19 Quando Jesus veio no meu coração Isso foi um dia maravilhoso Eu acho que vocês não tem essa música aqui Mas eu passei fora da porta Eu passei fora da porta Cando Oh happy day Oh happy day Yes Oh happy day When Jesus was My sins away Oh glory Deus Is the presbyterian sitting here tonight? Is the presbyterian sitting here tonight? Será que são os presbyterianos sentados aqui essa noite? Eu estou sentindo como se eu estivesse na minha igreja antiga presbyteriana Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama He is here tonight E Ele está aqui essa noite E Ele está aqui essa noite Ele te deu valor Ele te deu valor E vocês vão fazer a diferença nas nações Vocês vão fazer a diferença nas nações Isso está melhor, vocês estão melhorando. Então eu levantei lá que eu estava ajoelhado, andei para fora e encontrei um amigo meu. Qual é o nome brasileiro comum? João, 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 João. Eu conheci meu amigo João, nós fomos para a igreja juntos, e eu disse João, saia para o seu bairro, você tem ido para a igreja toda a sua vida, isso é bom, mas você ainda não aceitou Jesus, eu acabei de aceitar Jesus, agora você aceita Jesus. Não, não faça isso com todos, ok? Mas com seu amigo próximo, como João, você pode sair com isso, então eu disse João, João, confessa todos os seus pecados, e o pobre João disse, qual deles? Eu disse, todos que você pode lembrar, e o que você esqueceu, eu vou te lembrar, então João confessa, eu disse, João, peça Jesus para entrar na sua vida, e ele fez. E eu falei, João, agora você sai e conta para todos sobre Jesus, e eu farei o mesmo. Então eu e João falamos para os nossos amigos, duas semanas depois, cem de nós já tínhamos encontrado Jesus dessa mesma maneira. E eu, tão estúpido assim, eu esqueci de pedir para Jesus me curar da malária. Lembra, esse foi o motivo de nós começarmos aquela conversa. Eu estava tão feliz que Jesus entrou no meu coração. Eu contei para todos os meus amigos sobre Jesus. Se eles gostavam ou não, é bom eles terem nascido de novo. Se eu tivesse que pagar um dólar para eles nascerem de novo, eu pagaria. Estou brincando. Então meus amigos aceitaram o Senhor. Eu esqueci de pedir para a minha malária ser curada. Mais ou menos umas duas semanas depois, eu estou me sentindo bem. Eu estou pensando, hum, talvez eu estou curado. Eu não pedi para ser curado. Mas eu aceitei Jesus. Jesus é o Senhor. Mas Jesus também é aquele que cura. Se o curador está lá. Se o médico está na casa. É bem possível que a cura venha com aquele que cura. É bem possível que a cura venha com aquele que cura. É a mesma maneira que a minha salvação venha com aquele que salva. Como a vida eterna venha com aquele que é eterno. A luz venha com aquele que é a luz do mundo. A milagres venham com aquele que é a luz do mundo, Jesus. Então os milagres vêm naquele que é o milagre do mundo, que é Jesus. Eu disse, I better wait, I better wait. Então eu vou esperar, pera aí. Um mês depois. Hey, I still feel good. Então eu ainda estou me sentindo bem. Oh, I think I'm healed now. Então eu acho que eu estou curado. Mas nós presbiterianos somos terríveis. Então eu quero ter certeza que eu estou curado. Então eu quero ter certeza que eu estou curado. Então os batistas são um pouquinho melhores. Então nós presbiterianos são um pouquinho atrasados. Então eu esperei. Passou um ano. Não tinha mais malária. Então eu sabia que eu estava curado. Jesus é o healer. A luz é aquele que cura. Senhoras e senhores. 51 anos depois. 51 anos depois. 13 de maio de 2017. Eu estou aqui essa noite para te dizer. Eu não tenho malária já há 51 anos. Eu estou andando e estou curado. Jesus é aquele que cura. Eu estou mais forte hoje. Eu estou mais saudável hoje. Quando eu tinha 19 anos de idade. Oh, e eu estou ansioso. Andando com Jesus. Another 50 anos. E eu vim aqui para te recrutar. Para andar com esse Jesus. E você nunca vai se arrepender. Jesus é bom. Jesus é bom. As a baptista. Eu queria ver o que João Batista tinha dito. No livro de João. Espera uma, primeiro. Olha o que diz. Sim, nós mudamos. Olha. Eu disse. Ele me deu uma passagem. Ele acabou de mudar. Mas ele acabou de avisar. Tudo bem. Verso 29. Então, no dia seguinte. João falou às pessoas. Olhe para o Cordeiro de Deus. Em outra palavra, ele disse. Ele é Jesus. Ele é o presente do Pai. Ele é aquele que nós precisamos. Eu vim essa noite para você, meu amigo. Eu não estou te encorajando para buscar por cura. Não busque cura. Esse é o lugar errado para você olhar. Não tente procurar outras coisas. Não olhe. Não procure por paz. Não procure por alegria. Não procure por Jesus. Busque por Jesus. Porque ele é aquele que salva. Ele é aquele que cura. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é a alegria que nós temos buscado. Oh, você encontra Jesus, meu amigo. E tudo mudará. Eu sei disso. Porque eu estou andando de uma maneira tão saudável por 51 anos. Mas algo além disso, João Batista disse. João Batista é o primeiro batista, ok? É o primeiro batista, ok? Então, essa é a igreja Batista Atitudes. Eu quero que você perceba isso. Eu quero que você perceba isso. O primeiro batista, João, falou assim, aqui está Jesus. Você não pode ser um batista sem conhecer Jesus. Você pode ser um bom membro da igreja Batista. Mas você vai ser um batista de verdade quando você lembrar o que João te diz. Aqui está Jesus, ele disse. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, ele veio aqui para perdoar o meu e o seu pecado. Ele tem feito isso por nós. E ele disse, é isso. Está consumado. Nós estamos perdoados. João disse. Jesus é o único. E se você olhar no capítulo 3, verso 16. João disse. Eu batizo você com água. Mas aquele que vem depois de mim. Jesus. Vai batizar você. Ok, come on, alguém me ajuda aí. Como é que é o que é? Into. Hein? Deixa eu escutar. Into o que? O que é que é, gente? Into o Espírito Santo e fogo. 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 Foi isso que o João Batista disse. É isso que é a herança batista. A gente conhece Jesus. O Cordeiro que tira o pecado. E o que nos batiza com o Espírito Santo e fogo. Deixa eu te dizer como é que isso acontece. Nós tínhamos cem dos nossos amigos, lembram? Depois que nós aceitamos Jesus, depois de duas semanas. Viemos à igreja uma noite. E nós estávamos tendo um estudo bíblico. E uma reunião de oração. Eu me lembro da data. Dia 26 de setembro. 1965. Almost 52 anos ago. Nós estávamos sentados em uma igreja com uma noite. Tudo de repente. Como foi no livro de Acts, capítulo 2. Nós ouvimos o som do vento. Ouvimos esse som. Você acha que ouve o som do... O que chamam de as coisas? O som do som. O som do som. O som do som. O som do som. É alto. O sistema de som de vocês aqui é bem alto. O pastor disse se você quer sentar aqui. Eu disse, não, é lá. O pastor falou, você quer sentar aqui? Eu falei, não, eu vou para lá. É alto aqui. É alto aqui. Então, melhor lá. E aquela noite era tão alto quanto o que estava aqui. Mas não era do sistema de som. Era do Espírito Santo. O vento impetuoso. Eu não posso contar algumas histórias esta noite. Mas eu escrevi esse livro como um vento impetuoso. Como um vento impetuoso. Como um vento impetuoso. Aquela noite nós ouvimos o barulho desse vento. E nós vimos o fogo. Eu vi aquele fogo na cabeça do meu amigo. Eu me lembro de perguntar assim. Eu vou começar a sentir o cheiro do cabelo dele queimado. Mas não aconteceu. E aí eu estava pensando. Tem um corpo de bombeiros aqui do outro lado da rua. E alguém estava lá tocando o sino. Eu descobri no dia seguinte. Que o policial estava olhando para a igreja. E o policial estava em um lugar mais alto. E o carro de polícia na verdade são os bombeiros. Eles estavam na rua. Então ele olhando para a igreja do outro lado da igreja. E eles olhavam o telhado da igreja. E o telhado da igreja estava pegando fogo. Então ele rang a fire alarm. As pessoas chegaram até o prédio onde a gente estava. Eu estou pensando assim comigo. Aquele homem lá no corpo de bombeiros na polícia. Ele não consegue ver esse fogo na cabeça do meu amigo. Porque as janelas são altas. Você não consegue ver lá de fora. Mas ele disse que ele viu lá de fora o fogo sobre o teto. Pessoas vieram para a igreja. Com batizadas na água. Para matar o fogo. Batizadas de água. Batizadas de água. Para acabar com o fogo. Mas quando eles chegaram lá no prédio. Não tinha fogo nenhum. Não tinha fogo nenhum. Era o fogo do Espírito Santo. E as eles entraram as portas. Então eles abriram as portas. O Espírito Santo. Eles foram cheios com o Espírito Santo. Eles foram cheios com o Espírito Santo. Eles foram cheios com o Espírito Santo. Então eles se ajoelharam. Eles estavam confessando seus pecados. Eles aceitaram Jesus na vida deles. Eles foram cheios com o Espírito Santo e fogo. E esse foi o começo da grande revista. Que Deus fez naquela noite. Está escrito aqui nesse livro. Você pode encontrar lá no final. E esse é o único comercial que você vai ouvir na noite. Advertisement. Mas deixe-me terminar a história. Aquela noite alguém veio até a frente. Aquela noite alguém veio até a frente. E disse. Senhoras e senhores. O Espírito Santo desceu sobre nós. Agora vocês têm que ir para todo o mundo. Agora vocês têm que ir para todo o mundo. Agora deixe-me te dizer algo bem interessante. Então deixa eu te dizer algo bem interessante. A maioria das pessoas na igreja aquela noite. Sem ofender as pessoas mais velhas que estão sentadas aqui essa noite. Você sabe que aqui é o de jovens hoje. Tudo bem que você está aqui. Mas todas as pessoas naquela noite. Eles eram 30, 25 anos e mais novos. Por isso que eu estou empolgado de estar aqui na noite. Quem aqui está nos seus 20, 30 anos. Ou mais novo do que isso. 30 e mais novos. 30 e mais novos. Por favor se levante. 30 e mais novos. Oh, obrigado Jesus. Vocês são as pessoas que estão aqui. Eu vim por causa de vocês. Porque aquela noite 51 anos atrás. O santo veio sobre os jovens. E nesses últimos 50 anos. Nós temos visto o poder de Deus. Nós temos visto milhões vindo para Jesus. Nós temos visto os cerros enxergando. Nós temos visto pessoas levantando os mortos. Pessoas com lepras sendo curadas. E eu estou andando com saúde por 51 anos. Glória a Jesus. Agora para vocês mais velhos. Moisés quando ele tinha 80 anos. Moisés quando ele tinha 80 anos. Ele viu o fogo. Na montanha. Então alguém que tenha mais vida. Também se levanta. Por favor se levanta. E deixe o fogo do Espírito Santo. Venha sobre cada um de vocês. Porque eu estou aqui essa noite com essa missão. Eu estou buscando por jovens. Que vão fazer a diferença nessa geração. Por favor se levanta. Fique em pé. Eu não vou me pedir desculpa. Porque eu estou pedindo para você levantar. Eu estou estando aqui toda a noite inteira. Então por que eu preciso me desculpa? Eu não vou me pedir desculpa. Eu estou 71. Vocês são mais jovens. Então venha para a frente. Eu quero os jovens. Venha rápido por favor. Por favor venha até a frente. Não fique andando com uma pessoa de 80 anos. Então ele que é mais velha ele chegou mais rápido. Oh come on young ones. Eu vim essa noite. Porque eu estou te recrutando. Eu vim por causa de vocês. Deus quer você. Jesus tem um plano para você. O Santo não quer te destruir. Ele quer te dar o fogo dele. Ele quer te enviar para as nações. Ele quer te fazer uma diferença. Que você faça a diferença. Então alguém pode falar amém. Pode alguém dizer amém. Deixa eu te dizer algo para vocês. Deus ama os jovens. Você lembra essa história? Vem rápido. Vamos fazer espaço aqui para os pessoas chegarem. Existe um jovem chamado José. Ele tinha 17 anos. Ninguém tem 17 anos aqui. 17 anos aqui. Ok. Um pouco de vocês. Sim. E Deus deu um sonho a José. Um jovem de 17 anos. Jovem de 17 anos. As pessoas da Igreja Batista não gostavam de José. Brincadeira. Brincadeira, hein pastor. Os irmãos dele queriam matá-lo. Lembra da história? Eles colocaram ele no poço. Eles o vendaram para os egípcios. Eles não gostavam que o irmão estava sonhando com Deus. Eles não gostavam que o irmão estava sonhando com Deus. Oh, but a young man keep on dreaming. Mas um jovem deve continuar sonhando. E a minha Bíblia me disse. Que um dia. Ele vai reinar sobre o Egito. E ele salvou o mundo que estava faminto. Porque ele teve um sonho quando ele tinha 17. Existe um outro jovem. Ele era mais novo. Ele tinha 15 anos. Mais ou menos como você... Você é minha filha. 15 anos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Agora. Agora todos vocês queriam ter 15 anos. Nesse momento. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então esse homem. Então esse homem. 15 anos. Que tinha 15 anos. O nome dele é Davi. O profeta Samuel veio até a casa dele. E ele falou para o pai. Eu quero ungir. O próximo rei de Israel. Então traga os filhos. Então o pai trouxe todos os homens. Então o pai trouxe todos os homens. Sete deles. O homem mais velho. Ele é mais ou menos uns 30 anos. Bonito. Jovem. Alto. Smart. Inteligente. Graduated. Formado. Da melhor universidade no Brasil. Então ele entra. Então ele entra. Strong and proud. Bem orgulhoso. Samuel disse. Sorry. Samuel olhou para ele. I like him. Falou assim. But the master said no. Eu gosto dele. Mas o mestre disse não. Next please. O próximo. No. No. Next please. Próximo. No. No. Next please. Everybody was no. Everybody no. So Samuel said. Sorry. You want to have a little drink? You can receive the language of Portuguese now. So. Yeah. I can do it too. When you are 71. You can do anything you want to. You know what I mean? We will wait for Juliana here. Come on Juliana. Yes. 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 Vamos lá gente. Eu estou de volta. Vamos embora. Você me deu valor. Você me deu valor. Yeah. I'm starting. I'm starting. I'm starting. Estou começando. So the prophet said to the father. Então o profeta disse ao pai. Is there any more boys here in the house? Any mais alguns filhos aqui na casa? Oh the father said yeah. Eu tenho. But he's 15. Mas ele tem 15. He's over with the animals. He's over with the animals. And the prophet said. I wouldn't sit and eat. I wouldn't eat or sit. Sit and eat. Until that young boy came here. So they got the boy over. So they got the boy over. His name was David. He was 15. He was 15. And the moment David walked in. And Samuel said that is the one. And the moment he came here. He said that is the one. You see the father didn't think that David would qualify. Because he was too young. Because he was too young. The world out there. Think you are too young. You haven't gone to the Bible school yet. You are too young. You are too young. Oh but I'm here to tell you tonight. I came in the name of the Lord. I'm looking for the young ones. I'm looking for anybody. I'm looking for anybody. Who is hungry for Jesus. God has intention on you. Amen. He's looking for you. He looked for me 52 years ago. And I say yes. Oh he's looking for you tonight. Will you say yes? Yes Senhor. Will you say yes? Will you say yes? Yes. Because you are the church of tomorrow. You are the nation of tomorrow. You are the Baptist church of tomorrow. You are going to make a difference. I came tonight. Looking for a young one. It doesn't matter your age. From 15 to 80. You qualify. If you want to say yes to Jesus tonight. He will fill you with the Holy Ghost. John the Baptist said. There is Jesus. The lamb that carried the sins of the world. He carried your sin and mine. Asked him to come to your heart. But he said he will baptize you. With the Holy Ghost and fire. He did it to me 52 years ago. He will do it to you tonight. He will do it to you tonight. Will you receive the Holy Ghost tonight? Will you receive the gift of God tonight? Will you receive the gift of God tonight? Will you open your heart tonight? Will you do it? Will you do it? You can do it? Yes? Yes. Then lift up your hand please. Lift up your hand please. Lift up your hand. Open your heart. And say this prayer. Lord Jesus. Lord Jesus. I receive you in my heart. Lord Jesus. I receive you in your heart. I receive you in my heart. Stronger than that. I receive you in my heart. Mais forte. Eu recebo você no meu coração. I receive you in my heart. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. And fire. And fire. And fire. I open my heart. Use me Lord. Because I'm yours. I'm yours. I'm yours. I give you my heart. I give you my life. You are mine. I'm yours. Father in the name of Jesus. I will pray for you now. Father in the name of Jesus. I want Matthew and the team that go to Malaga to come down here please. Matthew and the team from Malaga. Quickly down here in front of me please. Quickly. The team Malaga. Gabriela. Team Malaga. Quickly please. Right up front here. Oh. Thank you Jesus. Everybody lift up your hand. We're going to pray for this team here. They're going to Malaga. Father in the name of Jesus. We release the Holy Ghost upon all these young people. Those are here and those who are not. 11 of them. Fill them with the Holy Ghost. And send them to Malaga and Spain. And use them to proclaim Jesus. And let the Holy Ghost go with them. In the name of Jesus. I release you. Into the fullness of your destiny. By the presence of Jesus. And the power of the Holy Ghost. In all of you. And everybody here tonight. In all of you. Each one of you here. I release the Holy Ghost upon you. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with Jesus. Be filled with Jesus. And the fire of the Holy Spirit. I release you. Into the fullness of your destiny. Do you do the Holy Ghost? Because tonight. God is here. He's looking for you. And he said. Where is that young man? Because Samuel said. Because Samuel said. I will anoint him. I will anoint him. To be the next king of Israel. Tonight you are anointed. To be the servant of the living God. To be the servant of the living God. As the young men in this generation. That bring the gospel to the rest of the world. Half the world are young people. They are your friends all over the world. You go in the name of Jesus. Oh I did it 52 years ago. And I'm still going strong. And I came tonight. I'm looking for the young ones. That will carry this fire. 50 years forward. From Rio to the nations. From Rio to Manaus. From Rio to Porto Alegre. From Rio to Belém. From Rio to Curitiba. From Rio to Fortaleza. From Rio to the world. From Rio to India. From Rio to China. From Rio to China. Do Rio para as nações. Do Rio para o mundo. You are the one. Be filled with the Holy Ghost. You are the one. Rebecca you are the one. Rebecca you are the one. Go in the name of Jesus. Each one of you young ones here. He is calling you by your name. He is filling you with the Holy Ghost. He is filling you with the Holy Ghost. Oh so say to him tonight. I love you Jesus. I love you Jesus. Can you sing that song? You can sing that song? Ah Gabriela come up. Gabriela come up. Sing that song where he giving you the force of the... Forse me deu valor. That one there. That one there. That force me deu valor song. You know that song. Come on. The world thinks you are young. But Jesus comes to give you value. He is looking for the young ones. And for everybody. He said I am going to empower you. To make a difference in your generation. Will you go? Will you go? Be filled with the Holy Ghost. Say yes, senhora. Yes. Yes, senhora. Yes. Go. Let's sing that song, Gabriela. Oh yeah. Oh yeah. Sing it. Sing it from your heart. Cante Moel. Oh yeah. Onde que adorei a sua voz. Você mostrou a voz. Oh. Você mostrou a voz. Oh. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. Dá valor. Você me dá valor. Oh. Você me dá valor. Oh. Oh yeah. Yeah. Oh. O abismo da minha alma eu desci. Mas você foi atrás de mim. Oh yeah. Quando ignorei a sua voz. Você mostrou amor. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Você mostrou a voz. Oh. Você me dá valor. Oh yeah. Você me dá valor. Oh yeah. Você me dá valor. Oh 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 oh. Oh 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 Ele faz alguém com um coração quebrantado Teu perdão é completo, não só apaga pecados Ele faz alguém de um coração quebrantado Você me dá valor Você me dá valor Você me dá valor Você me dá valor Ele te dá valor e Ele diz assim Eu te dou valor Pastor E eu te dou valor Sing it one more, one more time, one more time Eu te dou valor Eu te faço alguém com um coração quebrantado Você me dá valor Eu te faço alguém com um coração quebrantado Você me dá valor Você me dá valor Senhor Senhor Jesus, eu te dou valor Eu te dou valor Eu te dou valor Eu te dou valor In the name of Jesus By the power of the Holy Ghost Everybody say amen Amém Você me dá valor Você me dá valor Você me dá valor Você me dá valor Eu te dou valor Eu te dou valor Receive seu milagre Receba o milagre Receba o milagre Receba o milagre Receba o milagre e recebe sua cura em nome de Jesus oh, te abençoe Jesus te abençoe Jesus você me dá valor você me dá valor você me dá valor você me dá valor o meu perdão meu perdão é completo não só apaga pecados ele te faz alguém com o coração quebrantado teu perdão é completo não só apaga pecados ele me faz alguém com o coração quebrantado teu perdão é completo não só apaga pecados ele me faz alguém com o coração quebrantado o meu perdão é completo meu perdão é completo meu perdão é completo meu perdão é completo não só apaga pecados você me dá valor quebrantado você me dá valor não só apaga pecados você me dá valor você me dá valor com o coração quebrantado você me dá valor você me dá valor você me dá valor você me dá valor é como se eu visse noiva olhando pros olhos a sua noiva e dizendo assim você me dá valor você quer enxergar o seu valor então olhe dentro dos meus olhos você quer enxergar quem você é em mim olhe bem nos meus olhos porque quando você olhar o que você vai encontrar é o meu valor é o valor que eu sinto é o valor que eu... ah! você me dá valor a Jesus eu sei a Jesus eu sei você me dá valor você me dá valor é só olhar pra mim é só olhar pra mim é só olhar pra mim você me dá valor e eu te dou valor e eu te dou valor só olha pra mim e eu te dou valor só escuta a minha voz esquece tudo e só escuta o que eu estou dizendo oh 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 você me dá valor oh 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 você me dá valor 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 Você me dá mais Mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus Você me dá valor Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais Você me dá valor Me mostra mais, me revele mais Mais, mais, mais Teu perdão é completo Não só apaga pecados Ele me dá valor Meu coração quebrantado Seu perdão é completo Não só apaga pecados Ele me dá valor Tinha o coração quebrantado Seu perdão é completo Não só apaga pecados Ele me faz alguém Ele me faz alguém Com o coração quebrantado Você me dá valor 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 Há duas semanas atrás Há duas semanas atrás Fomos a uma escola Escola Daniel Pisa Pode continuar tocando Mas um pouquinho mais baixo Fomos a uma escola Escola Daniel Pisa Onde uma menina de 13 anos Foi alvejada com um tiro de fuzil Essa é a realidade que nós estamos inserindo Uma cidade violenta Agressiva E quando nós chegamos lá Com o ônibus da igreja Os nossos jovens A gente tinha planejado tantas coisas E a gente chegou lá E nós começamos A abraçá-los E eles nos abraçavam E foi uma alegria Porque nós fizemos muita festa O pastor Tiago assumiu Começou a fazer umas danças estranhas Esquisitas E a turma Começou a se alegrar Muito 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 Até que um jovem Daquela escola Pegou o violão E assumiu o louvor da escola Com um violão E os diretores todos lá Os coordenadores da escola E eles um pouco assustados Porque, poxa É uma escola pública Não pode se pregar religião ali dentro E aí um jovem daquela escola Pegou um violão E eles começaram a tocar E foi um louvor Foi um louvor revolucionário E nós olhávamos Para os olhos Daquelas crianças E é como se nós Disséssemos Essa mesma letra E aí eu fiquei pensando Porque Enquanto cantávamos Essa música Essa cena Veio aos meus olhos E eu disse assim Bem Eu acho que nós Eu acho Só seremos usados Por Deus Quando nós acreditarmos Nessa palavra Nessa palavra Irmãos Eu Eu passei Por quatro anos De teologia Quatro anos E o meu coração Se secou É como se as fontes Se secassem É impressionante Porque você vai Para um seminário Cheio de Cheio de vontade De entusiasmos E aí você chega No seminário E você ouve Tantas coisas Que você nunca ouviu E o seu coração Vai se enxugando No meio de Tantos racionalismos E o seu coração Vai sendo mastigado É como se Eu acho que Quem é universitário aqui Alguns universitários Devem passar por isso Você chega na universidade E é como se Outra religião Fosse pregada lá E é uma religião Materialista É como se eles dissessem Assim Ah, vocês que são religiosos Ah, vocês são tão infantis Vocês são tão medievais A fé que vocês têm É uma fé tão mesquinha Tão pequena Tão infantil A fé que vocês têm E aí eles começam A ensinar novos ritos Uma nova religião Uma religião materialista Olha, pela política Nós podemos transformar o mundo Pela ciência Nós podemos promover desenvolvimento E aí a gente começa A acreditar nessa nova religião A religião dos modernos Pode continuar a música Você me dá valor Você me dá valor Porque eu quero falar sobre isso Eles têm valor Os jovens dessa igreja Têm um valor incrível 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 Voltando aqui Aí você começa a crer Na religião Dos modernos Qual a religião dos modernos? Pela política Você transforma o mundo Uma das coisas mais irônicas Do nosso Brasil É que o político Que construiu O maior partido De esquerda Na América Latina Lula Ao mesmo tempo Que construiu O maior partido De esquerda Na América Latina Construiu junto Com esse partido O maior partido De bandidos Desse país Quem aqui não votou No Lula? Eu também votei no Lula Lula lá Lula lá Esperança política Virão outros Que nos encantarão Com as suas falsas profecias Porque a verdade É que a gente não transforma o mundo Com uma nova política Nós não transformamos o mundo Com um novo Congresso Nacional Nós não transformaremos o mundo Com um novo STF Não Isso é a nova religião Nem a religião antiga Transforma nada Porque é ópio Nem a religião moderna A dos progressistas A dos grandes políticos Dos grandes cientistas É o novo ópio O que transforma o mundo É o que foi pregado Por esse grande homem de Deus O que transforma o mundo É uma pessoa E essa pessoa Se chama Jesus Porque Jesus Jesus Enquanto estava Enquanto estava sendo Sacrificado na cruz Porque o que Jesus fez de mal O que Jesus fez de mal Alguém tem uma Bíblia aí? Alguém tem uma Bíblia? Eu tenho aqui uma Bíblia eletrônica Me mostre aqui Tem quatro Evangelhos Me mostre um mal que Jesus fez Nenhum Ele protegeu uma Adúltera Ele se assentou A mesa com publicanos Com pecadores Ele comeu na mesa Com pecadores Ele curou os cegos O cego de nascença Ele curou um cego de nascença Ele deu vista Ao cego de nascença Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele curou o filho Do centurião de Cafarnaum Ele expulsou Demônios Da filha Da mulher Cirofenícia Jesus só fez O bom A bondade O bem Ele só fez o bem E as pessoas O colocaram na cruz E as pessoas O sacrificaram As pessoas Colocaram pregos Em suas mãos Em seus pés E quando ele estava Na cruz Ele disse assim Pai Perdoa Porque eles não sabem O que fazem Até na cruz Enquanto estava sendo Massacrado Mastigado Pelo nosso ódio Pelo nosso ódio Porque o que o ser humano Produce Não ódio Violência Enquanto ele estava lá Sendo sacrificado Mastigado Pelo nosso ódio Ele ainda Pensava em nós Pai Pai Perdoa Porque eles não sabem O que fazem Eu não creio mais Nessas duas religiões Nem a antiga Nem a nova Eu creio em uma pessoa Essa pessoa Se chama Jesus Porque ele Ele Foi o único O único na história Capaz de olhar Nos nossos olhos E dizer Você tem valor Apesar dos seus erros Apesar dos seus pecados Apesar dos seus vícios Apesar das suas prostituições Apesar dos seus erros Dos seus pecados Das suas malignidades Eu te dou valor Eu vejo valor Você é um valor Para mim Eu te amo Eu sempre te amei Pai Perdoa Porque eles não sabem O que fazem Eu os amo E eu os amarei Até o fim Nós só ouviremos De Cristo o amor Porque ele É amor Ele é o amor Jesus é o amor Só Jesus Pode transformar A sua vida Só Jesus pode transformar A minha vida As nossas vidas Então nesse momento Enquanto Em meia voz Em meia voz Em meia voz Você me dá valor Eu quero perguntar Em meia voz Bem baixinho Você me dá valor Eu quero perguntar o seguinte Quem aqui Que veio nessa Nesse culto Ouviu essa palavra Desse extraordinário Homem de Deus E quer aceitar Jesus Como Senhor Eu quero fazer uma oração Muito simples Todo mundo de olhos fechados Eu quero fazer uma oração Muito simples E se você sentiu Cristo Nesta noite Se você sentiu Jesus Nesta noite Eu quero que você Repita comigo As palavras Abrindo o seu coração E deixando entrar A pessoa Que pode Transformar a sua vida Diga assim Senhor Eu entrego o meu coração Eu entrego o meu coração Eu entrego o meu coração Porque Não há nada Nada Tão importante Do que A tua presença em mim Jesus Entra no meu coração Perdoa os meus pecados No nome de Jesus Amém De olhos fechados ainda Há alguém aqui Que fez essa oração Com verdade No coração Dizendo Jesus Entra no meu coração Porque Eu não tenho outro caminho O caminho O caminho é o Senhor Eu entendi hoje Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida Se você fez essa oração Sincera Diante do Pai Levante uma de suas mãos Eu quero conhecer você Eu quero orar pela sua vida Há alguém aqui Há alguém aqui Que fez com sinceridade Essa oração Deus abençoe a sua vida Jovem Em nome de Jesus Deus abençoe Deus tem um plano lindo Na sua vida Em nome de Jesus Deus tem um plano maravilhoso Na sua vida Em nome de Jesus Há mais alguém Há mais alguém Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Deus abençoe Há mais alguém Há mais alguém Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Deus abençoe Vem aqui pra frente Vocês estão levantando as mãos Cadê o Salva Vidas Abraçando Quem levantou a mão aqui Você Há mais alguém Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Há mais alguém Deus abençoe a sua vida Mais alguém aqui Levantando a mão Cadê o Salva Vidas Aqui ó Nesse lado esquerdo meu Abraço agora Há mais alguém Há mais alguém Há mais alguém Então nós vamos orar, nós vamos orar Jesus Jesus Muito obrigado Senhor Muito obrigado por essa noite tão especial Muito obrigado Senhor por essa noite extraordinária Nós agradecemos No nome de Jesus Amém Alô Você me dava Alô Você me dava Alô